e 0,88 a cada real gasto para a Latam. Então era um cartão que o pessoal usava muito para transformar em milhas e fabricar milhas usando esse cartão, ele era excelente para quem entendia do cartão para viagens, para ganhar milhas. Então o Itaú pegou, juntamente com o Pão de Açúcar, mudou a versão de pontos por reais através de dólar na conversão e transformou o cartão do Pão de Açúcar, então, a cada dólar, dois pontos. Equivale exatamente o que acontece com os outros bancos, que hoje tem o cartão Black, né? Só que o pessoal esperava que o Black do Pão de Açúcar viesse com mais informações, mais força do que era o Platinum e o Gold na antiga versão. Mas não, o Black veio justamente transformando tudo sobre o Pão de Açúcar. E aí sim, houve aquela desmotivação pelas pessoas que queriam o cartão Black ganhando reais, a cada reais gasto ganhasse, por exemplo, três pontos, dois pontos por real. E o Itaú, então, jogou um balde de água fria nessa turma que queria realmente mais milhas, mais milhas com o seu cartão Black. Mas não tem nada perdido, não, porque a coisa não ficou tão ruim como o pessoal fala que está. Eu vou mostrar para vocês. A renda mínima para ter o cartão Black do Pão de Açúcar é 5 mil reais. A anuidade do cartão, ela aumentou. É 650 reais em 12 parcelas de 54 reais e 17 centavos. O cartão, ele pontua até 5 pontos por dólar gasto e nós vamos entender como que funciona essa mecânica. Veja. 1 dólar é igual a 5 pontos nas compras no Pão de Açúcar e Extra. 1 dólar é igual a 3 pontos em compras internacionais. 1 dólar é igual a 2 pontos nas demais compras no dia a dia. E ainda você pode transformar os seus pontos em cashback. 1.000 pontos é igual a 30 reais de cashback nas lojas físicas do Pão de Açúcar. Milhas aéreas é igual a 1 ponto, é 1 milha. No programa Tudo Azul, Smiles ou Latam. A conversão é a 1 por 1. Na Latam, na Azul e na Smiles. E não para por aí, tem mais benefícios. Veja. 20% de desconto em vinhos. 20% de desconto em cervejas especiais. 20% de desconto em queijos. 20% em marcas exclusivas, como Qualità, Taec e Cassino. Benefícios para o cartão Pão de Açúcar Black no site ou em qualquer loja do Pão de Açúcar. Sala VIP Mastercard Black, espaço exclusivo em Guarulhos, acesso ilimitado para portadores do cartão Black. Ou seja, o cartão, ele pontua 2 pontos a cada dólar gasto no dia a dia. Exatamente como acontece com o Black do Personal IT, como acontece com o Black do BRB, como acontece com qualquer outro cartão Black que pontua 2 pontos por dólar gasto. Exemplo, o próprio C6 Bank Black comum pontua 2 pontos por dólar gasto. No entanto, fora do Brasil, ele pontua 3 pontos por dólar gasto. Fora do Brasil, vários cartões pontuam a mesma coisa. Por exemplo, o BRB Black pontua 2 pontos por dólar gasto. O Bradesco Black pontua 1.8 por dólar gasto. O Itaú Personal IT pontua 3 pontos por dólar gasto. Esse cartão pontua 3 pontos por dólar gasto, exatamente como o Personal IT. O cartão Unique Black pontua 2.6 fora do Brasil. O Santander, o Límite pontua 3 pontos fora do Brasil. Ou seja, é a conversão exatamente igual. Então, você pega aí cartões supremos de grandes bancos, esse cartão pontua exatamente igual os grandes cartões supremos. E vocês acabam não dando atenção para isso. E o cartão ainda assim, a anuidade é muito mais barata do que esses outros cartões. Eu não estou trazendo para você pedir o cartão ou decidir ficar com o cartão. É apenas uma análise para que você entenda que esse cartão não é tão ruim como parece. Ele não é um cartão tão ruim como parece. Ele não é o melhor cartão. Está longe de ser. Mas não é o pior cartão. Está longe de ser também. O spread do cartão é 5.8, divulgado pelo Itaú. O spread de outros bancos também varia de 5.5 a 6%. Então, ele está dentro da margem desses altos spreads que é cobrado pelos grandes bancos. Agora, a anuidade é baixa, R$650, R$12, R$54, R$17. Esse mesmo cartão em outra formação de outros bancos, ele pode chegar a cobrar R$1.200. Com o benefício de 2 pontos e 3 pontos e mais nada. Caso o banco bamparar. Então, nós temos aí casos e casos para você fazer análise desse cartão. Caso você tenha interesse nesse cartão do Pão de Açúcar, você gosta de comprar no Pão de Açúcar, você gosta de usar os benefícios do Pão de Açúcar. Nós temos aqui o link para você solicitar esse cartão mais fácil pelo nosso link no nosso canal, através do nosso blog, altarrendablog.com.br. Você clica em links atualizados, clica em Pão de Açúcar para você pedir o seu cartão black do Pão de Açúcar também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!